Formação top galera, pra quem gosta de jogar aí pelos lados do campo e também que não abre mão de jogar ali com meio atacante né, que é o meu caso e eu acredito também que é o caso de muitas pessoas e além do mais também tem muitas pessoas que não abrem mão de jogar com dois centro-avantes, ou seja, essa é uma formação que vai ali suprir a necessidade de todos os jogadores, de todos os players, pra quem gosta de jogar com dois centro-avante, pra quem gosta de jogar com meio atacante e com pontas, pontas não né, alas ali né. Então é isso galera, vamos lá pra montagem de elenco dessa formação e logo em seguida eu digo pra vocês onde é que ela está, onde encontrar essa formação que é uma das melhores 4-1-3-2 galera, por quê? Porque o volante é bem recuado aqui galera, geralmente se a sua formação volante fica aqui, isso atrapalha e você vai entender o porquê ao longo do vídeo. Primeiramente né, começando aqui pelo goleirão, meu goleiro de confiança, não sai pra nada, Schumichel, indico que você faça o mesmo, laterais galera, vamos chegar nas laterais agora nesse momento, laterais, vamos aqui em filtro e você vai procurar aí pessoal, no estilo de jogo, lateral defensivo galera, por quê? Porque já tem os alas ali galera, cobrindo toda aquela região, então não precisa você colocar laterais ofensivo, senão você vai deixar o time desguardecido, já que é uma formação bem ofensiva. Aqui no caso eu vou escolher o Renildo do contrato selecionado, que pra mim é um dos melhores na posição, muito veloz, muito bom o Renildo da massa e aqui vai ser nosso escolhido, beleza? Próxima opção aqui galera, eu tenho o Ambi Saka e também tenho o Pavar, pra mim o Ambi Saka é muito superior, tá galera? Então vai ser o nosso escolhido aqui pra esse vídeo, beleza? O Ambi Saka aí é o nosso escolhido pra o lateral defensivo direito. Fechamos as laterais galera, agora vamos pra zaga, eu gosto sempre de fazer essa casadinha aqui né, um destruidor, porque o destruidor ele sai pra dar o bote e aqui um defensor criativo ele vai ficar ali e vai cobrir o destruidor que saiu, beleza? Beleza galera? É a zaga montada aí, facinho, não tem erro, você vai fazer a mesma coisa, colocar o filtro aí de destruidor e defensor criativo e lá você vai encontrar os jogadores que você precisa, beleza? Aqui galera é de extrema importância, tá? É apenas um volante galera, então é de extrema importância ser um primeiro volante. O meu escolhido aqui vai ser o Gilberto Silva, tá? Nesse caso aqui, porque o Gilberto Silva joga muito, cara, eu gosto muito dele, gosto da posicionamento, a forma que ele defende, enfim. É um primeiro volante ali completo. Eu gosto muito galera, mesmo de fato aqui meu volante favorito é esse cara aqui ó, o Patrick Vieira, mas eu não posso galera ser irresponsável e colocar aqui um destruidor aqui que vai sair, vai abandonar a linha da volância ali, vai deixar a minha zaga desprotegida. Então pra jogar nessa formação, infelizmente, eu tenho que abrir mão disso né, do meu volante favorito e colocar ali a razão pra funcionar né galera? Aqui na ala esquerda eu coloquei o Saka, que é um ala produtivo. Recomendo a mesma coisa pra vocês galera, que você coloca o Saka aqui pra fazer a linha de fundo, se você tiver né, o Saka. Se você não tiver o Saka, aí galera eu recomendo também o Dimaria, que é muito bom pra fazer essa função aqui, eu gostei. E o Costit, se você tiver alguma versão especial do Costit, já vieram o Costit do contrato selecionado, já veio o Costit EPOTW, já veio várias versões. Então ele é muito bom pra fazer essa função, mas eu, no atual elenco que eu tenho aqui, eu tenho um Saka, eu gosto muito dele, beleza galera? Do outro lado não tem como galera, é o melhor MLD do jogo, teve de Beckham, não poderia ser diferente, então ele está aqui ó, perito em cruzamento né, não precisa ser esse estilo perito em cruzamento, se você não tiver. Pode ser também um ala produtivo ali, eu recomendo o Coman, sempre quando eu não tinha né, o Beckham, eu utilizava aqui o Coman galera, e ele rendia demais. Também pode ser o João Cancelo, que joga de MLD, é monstro, e são essas duas opções aí que eu mais gostei pessoal, quando eu não tinha o Beckham. É o João Cancelo e o Coman. E aqui galera, eu coloco sempre o armador criativo, eu coloco o Ronaldinho, o Neymar, ou até mesmo o Kevin De Bruyne, são as três opções aí que eu recomendo. Um cara que tem um bom passe, um bom chute, um bom drible, e esses caras que eu citei né galera, eles, digamos assim, preenchem né, esses requisitos aí. Dribble, passe e finalização. Aqui na frente galera, eu coloco sempre dois artilheiros, porque pra mim é o melhor estilo de jogo pra atacante, não que eu não goste dos outros, eu até gosto de atacante pivô, eu até gosto de homem de área, mas artilheiro pro meu estilo de jogo é melhor, beleza? Passando pro banco de reservas galera, como vocês podem ver aqui, eu tenho aqui até um atacante pivô né, que é o caso do Rodraigo aqui, como vocês podem ver. Também eu tenho aqui o Haaland, que é super substituto, isso é muito importante galera, tenha sempre atacantes super substituto no banco de reserva de vocês, senão não faz sentido galera, você utilizar esses caras, beleza? Então tá aí o Rodrigo e o Haaland com super sub, e também tem um Salah aqui, porque essa versão do Salah é muito top, principalmente eu coloco ali no lugar do Rashford ali pela direita, o homem corta pro meio e é meio gol. E aqui galera, é muito importante, agora vai começar a montagem aqui da nossa linha, digamos assim, de meio né, tem que deixar um primeiro volante aqui na reserva, no caso aqui é o Tonale né, pra colocar ali, porque por mais que seja épico com ímpeto galera, mas a resistência, o cara marcando ali o jogo todo, chega uma hora que ele cansa né, e aqui o Rafael Leão ali como super substituto, pra cortar pra dentro galera, como vocês podem ver ele é pé direito, então esse Rafael eu utilizo simplesmente pra isso, pra cortar pro meio e fazer alguma jogada ali diferenciada, beleza? Agora a gente vai ali buscar aqui, como vocês podem ver, tem uma opção aqui do Bellingham, porque galera, se eu quiser soltar mais o time aqui, ou até mesmo prender o time, vocês vão entender, vou puxar aqui ó, se eu quiser aqui fazer isso aqui, eu também consigo galera, transforma essa formação numa 4-3-1-2, e aqui eu também tenho o Rick Puig, que eu gosto muito, ou seja galera, eu deixo o time ali mais compacto, essa é uma formação bem versátil, você pode atacar pelos lados, mas também se você quiser fechar ali durante a partida, você pode, beleza? Aqui eu deixei o Cafu, realmente justamente né galera, pra isso, e também vou trazer outro lateral ofensivo ali, pro banco de reservas, pra isso, por quê? Porque quando eu fazer isso galera, automaticamente esses caras vão jogar aqui por dentro, então eu perco aqui a minha, digamos assim, a minha ala né, a minha jogada de linha de fundo, então aí, Cafuzeira entra aqui pra ajudar, e aqui eu vou até colocar um lateral ofensivo, também um outro aqui reserva, pra fazer a mesma analogia ali pelo outro lado né, estilo de jogo aqui, lateral ofensivo, beleza? Beleza? Aí está, eu vou colocar aqui, lógico, o Afonso Davis, que é um dos que eu mais gosto, e aqui também, lógico, é bom você deixar sempre o meio atacante de infiltração né, pro segundo tempo, se você quiser ali, dar uma mudada, dar uma modificada, então galera, esse é o time, monta o time assim, mas também você saiba que você tem outra variação ali de formação durante a partida, você pode tranquilamente ali utilizar o MLG e rende do mesmo jeito, beleza galera? Essa formação é o seguinte, você vai vir aqui em configurações do time base, depois você vai vir aqui galera, na América do Sul, vai vir nessa liga aqui ó, nesse campeonato Betson, aqui, e vai ser esse time aqui ó, Vinnandelmar, beleza? Vinnandelmar, AAA, AA no caso né, só 2A, não é 3, alterar a formação, colocou no padrão, inclusive de padrão galera, ela já vem assim ó, com os dois MLG, ela não vem com os alas não, você que transforma em ala ali, MLD, MLE, o padrão dela é MLG, ou seja, porque o time joga mais por dentro né, apesar de ter esses alas assim, esses MLG abertos ali, mas joga por dentro, então é isso galera, espero que vocês tenham curtido e gostado aí da formação, não esquece, dever de casa agora pra quem é inscrito aqui, brabo do canal, deixar o likezão nesse vídeo que é muito importante, se possível compartilhar nos seus grupos, e o WhatsApp que também é muito importante, se inscreva no canal galera, e vê aí, confere se a notificação, o sininho da notificação tá ativado, pra você não perder os próximos conteúdos do canal, beleza? Dito isso galera, muito obrigado pelo carinho de sempre, pelo fortalecimento, pelos comentários, pelos likes, vocês são top demais, vamos fechar o ano aí galera, com 15 mil inscritos, estamos chegando lá, temos um mês aí pra bater essa metinha, esse mês de dezembro eu creio que a gente bate, com a ajuda de vocês, principalmente vocês que gostam do canal, assistem, se esqueceu por algum motivo de se inscrever no canal, faça isso agora, não deixe de ser um inscrito que é muito importante, tamo junto galera, até o próximo vídeo, valeu e fui!